Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez e hoje para falar de regras novamente. E hoje, voltando com um jogo para os pequenininhos. O que eu trouxe hoje é o My First Castle Panic. Um jogo de 1 a 4 jogadores, então dá para jogar até sozinho e com idade sugerida a partir de 4 anos. Ele é um jogo cooperativo e infantil, onde a equipe tem que derrotar os monstros antes que eles derrubem o nosso castelo. Tem o muro antes, tem que derrubar o muro, depois derrubar o castelo. Se isso acontecer, a gente perde. Então a gente tem que ir derrotando esses monstros aqui, jogando cartas, para eliminar eles, mandando ele para a nossa masmorra, que eles fiquem presos, e vencer o jogo. Uma coisa que eu não vou falar no vídeo ali, mas vou falar para vocês, na variação para um jogador, a diferença é que o jogador sempre compra duas cartas quando está jogando sozinho. O resto é como eu vou explicar aí. Ele tem uma questão de algumas cartas especiais, aí tu pode variar a regra para mais fácil ou mais difícil, dependendo de algumas coisas que tu muda, que eu vou explicar no fim do vídeo. E também alguns monstros que andam, eles têm uma habilidade especial, ou eles fazem marchar mais, ou eles chamam mais monstros. Então às vezes pode dar um combo aí que fica bem difícil o jogo, tá? Então, jogo super divertido, comprei para dar de presente para minhas sobrinhas aí de 4 e 5 anos, tenho certeza que a festa vai ser grande, jogando com elas aí, a equipe tentando matar os monstros e proteger o nosso castelo. Espero que gostem das regras, acompanhem o vídeo, e lembra pessoal, se inscreve no nosso canal aí para acompanhar, sempre que tiver alguma novidade tu vai ser notificado, está saindo vídeo toda semana. E também nos segue nas redes sociais, Insta, Face, está tudo aí embaixo, né? Nosso Instagram, a gente está sempre botando nossas jogatinas lá, dos 3Dus, tá? E quer conversar com a gente, quer dar sugestão, manda mensagem aí. Nos procura nas redes sociais, manda mensagem, ah, gostaria de participar do nosso grupo de WhatsApp. Agora o canal tem um grupo de WhatsApp lá, tem uma galera, muita gente boa trocando ideia, galera que entende muito de jogos, então estão sempre discutindo vários temas lá. Quer participar, quer sugerir alguma coisa, nos procura nas redes sociais que a gente manda o convite para vocês aí do grupo do WhatsApp, certo? Então vamos lá, já falei demais, vamos para as regras do My First Castel Panic, valeu, vamos lá! Muito bem pessoal, já deixei aqui o setup mais ou menos pronto do jogo, tá? Só esses caras aqui estão virados, tinha que estar assim. Então, a gente bota o tabuleiro na mesa, como é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é derrotar todos esses monstros, tá? Antes deles derrubarem o nosso castelo, eles até podem derrubar o muro, mas se eles derrubarem o castelo, o jogo acaba, a gente perde. Então a gente tem que derrotar todos eles antes. A caixa eu deixei de lado aqui, ela serve como masmorra, onde os monstros vão depois de derrotados, tá? Então a gente joga eles de volta na caixa ali, tá? Muito bem, então a gente, o que eu fiz aqui? Eu botei aqui o muro e o castelo na posição, que são essas duas posições finais. Existem três monstros que tem essa estrelinha aqui, ó. Esses são os monstros, essa estrelinha que eu tô tapando no caso. Eles são os monstros iniciais, que vão aqui nessas três primeiras posições. Aí os outros monstros a gente faz uma pilhazinha. O manual fala pra deixar assim mesmo, que é bem pra tu pegar aleatório, tá? E aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai dar uma carta pra cada jogador. Então vamos simular aqui uma partida com três jogadores. Vamos dizer que tem uns três, dois jogando aqui. E cada um recebeu uma carta, aleatoriamente. Por acaso, azul, verde e vermelho, né? Tá? Não tem amarelo, no caso. Então vamos lá. O que o jogador vai fazer na vez dele? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai primeiro comprar uma carta. Então vamos dizer que o primeiro jogador aqui vai jogar, ele comprou esta carta. Agora ele tem duas opções. Ou ele joga uma carta dele ou ele pede uma ajuda, tá? Ele pode fazer uma coisa ou outra, tá? O que seria jogar uma carta dele? Ele poderia usar uma dessas duas cartas pra derrotar o monstro. Como? Repara que tem símbolos no tabuleiro, igual os símbolos da carta. Então ele poderia usar esta carta aqui, que combina com este símbolo, pra derrubar esse monstro. E esse monstro vai pra masmorra, tá? E aí ele descarta essa carta. Vamos fazer a pilha de descartes aqui, tá? E aí é o próximo jogador, tá? O que ele poderia ter feito? É o próximo jogador, mas antes tem que mover os monstros, que eu já vou explicar. O que ele poderia ter feito? Vamos supor que ele não tinha uma carta. Vamos dizer que, sei lá, tava assim, ó. Nenhuma das cartas dele bate com monstros que ele poderia derrotar. Então ele pode pedir uma ajuda, tá? Eu já puxei uma carta diferente aqui. Vamos deixar assim, por enquanto, que eu já vou explicar aquelas cartas. Ele poderia pedir uma ajuda para outro companheiro. Ah, por favor, esse jogador aqui pode me ajudar? Ele, ah, posso te ajudar. Por quê? Porque ele pode derrotar esse monstro, ele é o único que pode derrotar o monstro. Então esse jogador descarta e derrota o monstro, vai lá pra masmorra. Esse jogador pode ficar com duas cartas, não tem limite de cartas na mão e passa, continua o jogo. O que que acontece? Depois que tu derrotou ou tu não conseguiu derrotar ninguém, tu vai mover os monstros. Cada monstro vai andar um espaço pra frente e tu vai sacar um novo monstro aqui pra trilha. E aí é o próximo jogador, vai comprar uma carta, vai pedir uma ajuda e tudo mais. Quais são as cartas que existem no jogo? Tem esse tipo de carta aqui, que é o quê? Repara que essa carta é uma carta colorida de triângulos. Então o que que tu pode fazer com ela? Tu pode derrubar qualquer triângulo, qualquer monstro em triângulo. Então tu poderia derrubar esse monstro ou esse com essa carta. Tu escolhe um deles pra jogar. Tem uma variação na regra que eu vou explicar no fim do jogo pra deixar o jogo mais difícil ou mais fácil. Nesse caso, mais fácil. Também tem esse outro tipo de carta, que é muito parecida, só que aí é qualquer cor. Então tu pode, quer dizer, ou melhor, qualquer forma da cor, né? Então aqui seria qualquer forma azul. Nesse caso aqui, como tá nesse momento, não poderia derrotar ninguém, porque não tem ninguém no azul, tá? Mas é outro tipo de carta que tem. Nós temos a carta do chute. O que que a carta do chute faz? Tu vai pegar e vai chutar um monstro. Tu vai escolher qualquer monstro do tabuleiro e vai chutar ele de volta pra pilha. Não é pra masmorra, ele volta aqui pra pilha. Então essa aqui é a carta do chute. Essa aqui é a carta de recuperar o muro. Por quê? O que que acontece? Conforme os monstros vão avançando, eles podem que vão dizer que tá essa situação aqui. O que que acontece? Esse monstro vai se mover na próxima rodada pro jogador e bateu no muro. Então ele vai destruir o muro, tu vai tirar o muro do jogo e esse cara vai pra masmorra, tá? O que que acontece? Se tu jogar essa carta aqui, tu pode reconstruir o muro, tá? Certo? Então essas aí são as cartas que tem no jogo. Essa aqui já é uma carta normal e as outras se repetem. Cartas diferentes são essas, tá? Muito bem, o jogo vai indo assim. O que que acontece? Se tu derrubar o muro e tiver um monstro aqui e ele for marchar novamente, ele vai direto pro castelo, tá? Ele não para nesse espaço e acaba o jogo. Vocês perdem. Então isso seria como perder o jogo, né? Como vai avançando, tá? E esse é o jogo, mas tem algum detalhe ainda. Existem alguns monstros especiais, tá, pessoal? Que estão aqui na pilha. Quais são esses monstros, tá? Deixa eu ver, acho que eu deixei uns separados aqui. Deixa eu achar agora. Esse aqui. Esse aqui é o monstro. O que acontece? Quando entra esse monstro, ele entra e faz todo mundo. Vamos dizer que tem um outro monstro aqui. Todo mundo que tá no tabuleiro andar. Então, inclusive ele. Então esse cara iria aqui e anda mais um. Então ele dá uma andadinha a mais nos monstros. Esse monstro aqui é o monstro corredor. O que ele vai fazer? Ao invés de ele entrar aqui, a gente movimenta normal, né? Todos os monstros, né? Se tivesse aqui antes de ele entrar, ia movimentar normal esse cara aqui, esse cara aqui. E ele é um corredor. Ele não entra aqui. Ele entra na frente do monstro mais à frente. Então ele já ia entrar lá na frente desse cara. E por último, nós temos o monstro marchador. O que que vai? Ele entra. Aí ele faz a mesma coisa que o outro. Ele anda todo mundo mais um. Ele anda mais um. E ele ainda puxa um monstro. E que se vier outro monstro com poder especial, tu aplica o movimento especial. Nesse caso, já ia perder o jogo. Porque ia andar esse aqui pra frente. Então esses aí são os três tipos de monstro, né? O corredor que vai lá pra frente. Esse cara que faz todo mundo andar mais um. E o marchador, que além de fazer todo mundo andar mais um, bota mais um monstro em jogo, né? Então repara que eles são bem poderosos. E esse é o jogo, tá, pessoal? Vai descartando as cartas. Se derrubar, os monstros vence. Se o monstro derrubar o castelo, tu perde o jogo, tá? Muito bem. O jogo, ele dá algumas variantes, tá? Se tu quiser deixar o jogo mais fácil ou mais difícil. Pra deixar o jogo mais fácil, tem quatro variantes. Quais são elas? Duas têm a ver com a carta, tá? Essa carta aqui, ao invés de tu destruir só um monstro, tu pode destruir até três. Tu poderia destruir todos que estão no azul, né? Nesse caso aqui, só um. Mas se for dizer que tivesse assim, tu poderia destruir esses dois monstros com essa carta. A outra seria essa aqui, que tu poderia destruir todos os monstros que estão em triângulos, né? Então, tu poderia com essa carta destruir dois até três. Essa aí pra deixar o jogo mais fácil. Outra variante pra deixar o jogo mais fácil seria, ao invés de comprar uma carta, comprar duas. Então, vamos dizer que, ao invés desse jogador, ele vai comprar duas cartas pra ele, ao invés de uma, né? Tu usaria, tá? E a última é o seguinte, vamos dizer que tu tem uma carta que não bate com nenhum monstro. Vamos dizer, esse caso aqui, esse jogador não bate. O que ele faz? Ele compra mais uma carta, se ela bater com algum monstro, ele joga ela, se não, ele fica com ela. Então, são quatro regras pra deixar mais fácil. Tu usa só uma, tá? Por vez. E tem as regras pra deixar o jogo mais difícil, que tu pode usar uma ou as duas junto, tá? A primeira é começar sem o muro. Então, tu não tem o muro. E aí, o monstro, quando bater lá, vai bater direto no castelo e tu vai perder, né? Porque ele não para nesse espaço. E a outra é tu tirar dois monstros, ao invés de um por turno. Então, tu vai fazer o quê? Ao invés de andar uma vez, tu vai andar duas vezes, né? Com os monstros. Aqui, no caso, já perderia, né? Vamos dizer que esse monstro viria pra cá, e esse aqui vem pra cá. E tu vai botar dois monstros. Tá o primeiro, vai fazer a ação dele, e vai botar o segundo, e vai fazer a ação dele. Aí, isso deixa o jogo mais difícil. Então, tá aí, pessoal. Um joguinho bem simples, né? Pra criança, a partir de quatro anos, ele é recomendado e muito divertido. Porque ele é um jogo cooperativo também. Então, dá pra fazer bastante festa com a criançada aí. Quem tiver a oportunidade, não é um jogo que tem no Brasil, mas se tiver a oportunidade de comprar, recomenda pra jogar com os pequenininhos. Certo? Espero que tenham gostado, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu! Abraço! 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 Abraço!